Boa tarde a todos, a todas. Boa tarde a todos, como já disse a Letícia, penso que nós temos um desafio para poder discutir questões, refletir num cenário bastante complicado, difícil, tortuoso, mas que não deixa de contar com a nossa animação. Haja visto que o que nos move é a luta por uma saúde cada vez mais emancipada. E é por isso que o convite da Letícia, quando nos, aliás, pensou na ideia, refletiu a partir do congresso que tivemos da Brasco em Natal, e aí ela já começou animada e eu falei, conte comigo, e sabendo que eu ia dividir a mesa junto com dois amigos, amigas, enfim, a Mara Lúcia Fatorelli, por tudo já foi dito, pela sua luta também incessante, está aqui hoje, amanhã já tem outra palestra, já vai lá, a gente sabe disso, nesse tema importante, e ao nosso presidente da Associação Brasileira de Economia da Saúde, que muitos de vocês, se não estão associados, poderão se associar, que é o Carlos Oquerreis, da nossa querida ABRES. Então, Letícia, obrigado pelo convite, estamos aqui, esse é um desafio para que a gente possa falar, uns 20 minutos, é isso? Uns 20 minutos, e agradecer também ao Antônio Ivo, por nos receber aqui, nessa casa, via o Centro de Estudos Estratégicos. Veja a responsabilidade, trazer essa discussão para um debate estratégico. Dito isso, eu queria expor minhas ideias aqui, de forma até rápida, depois, para o debate a gente pode ampliar, talvez, mais. Algumas coisas, talvez, não fiquem tão claras, a gente já pede desculpa de antemão, mas é um pouco que a gente tem feito esforço, há muitos anos, a gente é chamado para tudo que é seminário sobre financiamento da saúde. E eu confesso a vocês que o tema financiamento da saúde eu estou cansando. Como? Mas é a forma da discussão do tema do financiamento. Então, acho que como a Letícia aqui programou, parece que a gente leva essa discussão numa perspectiva mais de um pensamento mais crítico, em tempo sombrio que nós estamos vivendo no mundo, no Brasil em especial, e na saúde nem se fala. Contudo, aqui a minha intervenção, eu parto do pressuposto que os tempos sombrios ou turbulentos, que deu até o nome de um livro, da tese de livro docência, já se colocam há muito tempo. Na realidade, num tempo histórico de, pelo menos, no mundo nos últimos 40 anos, para ser preciso, a partir da década de 80. E no Brasil, na América Latina, sobretudo a partir dos anos 90. Que todos sabem, justamente nesse período é que nós vamos implementar o nosso sistema de saúde, do qual nos orgulhamos. O que se tem problemas e tem, mas tem avanços. Mas eu não vim aqui só para a gente ficar reiterando os avanços, mas sim de fazer uma discussão mais crítica. Esses anos, esses 40 anos, é importante esse contexto, porque eles marcam um período específico do capitalismo contemporâneo, que já não é mais o período anterior, em que nós tínhamos estados sociais. Nunca o Brasil teve um estado social, como os famosos welfare states, no mundo capitalista europeu, sobretudo. Mas nós fomos caminhando na construção de um tipo, de um estado, que incorporasse políticas sociais, direitos ampliados e universais. E nós fizemos assim por meio da construção. Mas foi justamente de 88 para cá, que o mundo capitalista e o seu contexto tem se tornado cada vez mais complicado e uma fase bastante particular em toda a história do capitalismo. Que a gente costuma trabalhar sobre a liderança, a hegemonia do grande capital, portador de juros, o famoso capital, vulgarmente falando, capital financeiro. E nesse contexto, a sua crise. Então, é um tempo histórico que nós fomos montando o nosso sistema universal de saúde, a nossa seguridade social, num quadro bastante problemático, em termos de ataques a estados sociais, de um mundo atravessado por a famosa nova ideologia com muita força, ideologia neoliberal, que podemos depois discutir. Enfim, então é reconhecer que a saúde universal brasileira, ela vem sendo construída com muitas contradições. E falar de financiamento é um exemplo para isso. Famoso subfinanciamento histórico. Palavra que já ganhou, parece que a gente fala disso todo dia, porque já incorporamos. Então, foi sendo construído num cenário de contradições, de tensões, embates. E cada vez ficam, esses embates estão cada vez mais explícitos. E a gente vem mergulhando no sentido de tentar entender um pouco esse cenário, porque senão nós achamos que há saídas fáceis e meras saídas técnicas, que, então, a gente consegue colocar na pauta. Se o Carlos Roqueiro fosse o ministro da Saúde, e eu um assessor especial dele, tendo a Mara Lúcia Fatorelli como ministro da Fazenda, e a Letícia, presidente do país, que nós, então, nós quatro iríamos conceder com as nossas ideias brilhantes. Veja, autoestima, brilhantes. Nós, numa semana ou num tempo, nós iríamos mudar. Me parece que todos nós aqui sabemos que isso é impossível. Nós temos que entender um pouco mais de todo o processo. Que o próximo seminário, dia 28, não percam, né, Letícia? Vai discutir com relação de forças. Vai entrar também com essa discussão. Então, nós precisamos ter claro esse cenário. Para isso, eu organizei aqui a minha fala em três pontos bastante rápidos, eu sei. O primeiro é, pelo menos para marcar aqui, no campo da reflexão crítica, o primeiro fala seria deixar minha reflexão crítica, construtiva, ao tema do nosso próprio seminário. Saúde sem dívida e sem mercado. Então, eu queria, que é importante, a gente sempre... No segundo, aí, deixar mais claro esse cenário das tensões que têm sido criadas na saúde universal e, portanto, no seu meio de financiamento, no seu meio de financiar, né? Dentro desse quadro da fase do capitalismo contemporâneo. Sobretudo em relação ao papel que o Estado capitalista contemporâneo vem cada vez mais sendo explicitado por essa lógica, dessa correlação de forças, onde o capital portador de juros, capital financeiro, cada vez mais é presente e, depois dos exemplos, a Maria Lúcia Fatorelli já até distribuiu o panfleto da Auditoria da Dívida e é só olhar essa famosa pizza conhecida de todos nós, já está reconhecida nacionalmente, que a gente já vê o que nós estamos dizendo da apropriação pelo capital portador de juros, capital financeiro, a palavra que a gente gosta de usar sempre, né? Abocanhando o orçamento público, né? Está aí muito claro. Então, explicitar um pouco mais isso e como a gente entende a discussão da crise. Porque, antes de mais nada, trata-se de uma crise internacional, mas com as particularidades, com as mediações brasileiras que precisam ser destacadas. E o terceiro é também deixar claro algumas ideias sobre o processo da intensificação, da mercantilização, ou seja, mais instrumentos de mercado por dentro do Estado brasileiro e, sobretudo, no campo da saúde, em algumas medidas até a privatização, mas a mercantilização muito forte, e deixar reflexões finais no sentido que, com tudo isso, algumas propostas devem, sim, caber do ponto de vista da nossa luta. Então, a gente tem que mencioná-las para depois ficar para o debate. Dito isso, eu vou me permitir fazer uma leitura um pouco dialogada. Está certo? Então, como eu disse, o primeiro ponto, eu queria só levantar uma reflexão crítica construtiva com o próprio tema do Seminário Saúde Sem Dívida e Sem Mercado. Reforçar que isso, sim, é o nosso tema da nossa luta. Porque, quando falamos do capitalismo, sobretudo contemporâneo, com as suas características, parece que a gente não consegue viver sem dívida. Ou melhor, sem o custo do financiamento dessa dívida, cada vez mais elevado. Vale dizer os juros e os encaros que a gente vem assistindo as autoridades governamentais responderem e pagarem, e prejudicar no orçamento público. E, portanto, sem mercado. Ora, cada vez mais a gente assiste o espaço do mercado por dentro desse Estado capitalista e das suas forças sendo cada vez mais levadas. As forças populares de resistência sendo expulsas no interior do Estado, até que há muito tempo frequentaram, para realmente abrir mais espaço para o mercado. Então, me parece que esse tema é importante enquanto seminário, para que a gente paute a nossa luta, que parece que tudo tem que ser feito contra a situação do próprio capitalismo. e ter muito claro que a nossa luta se trata de uma luta, hoje, falar de saúde universal, vamos deixar claro, é uma luta anticapitalista. É daí que a gente se coloca. Depois, as nuances podemos por um debate, mas trata-se de uma luta anticapitalista, porque o capitalismo, ele vem cada vez mais contemporaneamente se utilizando do não. Saúde com dívida, saúde com mercado. Bem, dito isso, eu queria, penso que fica muito complicado a gente pensar a saúde, sobretudo, limitando-a numa construção nossa por dentro do Estado, como o campo da Movimento da Reforma Sanitária, do ponto de vista da sua construção histórica, assim optou. Então, me parece que é importante chamar a atenção que nós precisamos ter clareza que essa, para ser muito rápido aqui, depois a gente pode dialogar, mas que essa via de construção institucionalizada, ela tem mostrado cada vez mais limites muito claros, para não dizer quase esgotada. O quase é para a gente ainda achar que tem um espaço. Mas não no cenário que estamos vivendo. Isso é muito claro. E no Brasil, com a nossa particularidade, a Letícia está com um boto aqui, eu não pus, mas poderia pôr, o nosso fora-temer, na realidade, hoje, acho que expressa a situação da crise política institucional e, sobretudo, do nosso Estado brasileiro, com as nossas particularidades. É impossível pensar a saúde universal nesse Estado contemporâneo. E aí, eu tenho feito, cada vez mais me aprofundado, tentando estudar, a gente está sempre estudando, o pessoal não dá para parar. Tem aqui muitos alunos, e a gente sabe que isso é fundamental para, inclusive, estarmos melhores municiados para a nossa crítica. Nesse sentido, me parece importante que essa luta institucional esgotada e, portanto, pensar uma luta, e aí é problemática do SUS, como é que nós vamos defender um SUS? Eu falo isso para gestores, não é que eles vão sair agora e abrir mão, estão lá na gestão, mas ter clareza da limitação do seu espaço de atuação. E, tendo isso, fará o melhor possível, mas caminhar numa luta de construção por fora, de embate, da política do enfrentamento. Me parece que a política da obediência, da negociação está cada vez menor. E, portanto, a política do enfrentamento e da tensão. Nesse sentido, não vou me alongar, mas há um debate que já nos anos 70, por alguns teóricos alemães e britânicos, a famosa escola do derivacionismo do Estado, a escola da derivação do Estado, nos anos 70, enquanto naquela época nos anos 70, o século XX foi dominado, sobretudo no campo da esquerda e no campo do marxismo, pela corrente muito forte, autosseriana, com espaço e baseado na visão de Polantzas, da condensação, da correlação de forças por dentro do Estado e muitos dos teóricos da reforma sanitária por aí também foram, dado o quadro, no sentido de pensar um espaço por dentro. Outro dia estava relendo um artigo que merece, está publicado no SEBS em 1987. Muita gente não tinha nem nascido, estou vendo aqui. Mas é o famoso Jaime de Oliveira, que ele vai discutir sobretudo para uma teoria da reforma sanitária, Antônio Ivo, certamente, não, porque também é novo, mas, na realidade, lembra desse artigo. O artigo do Jaime de Oliveira, lá me parece importante para ver a estratégia que estava sendo utilizada e pensada para a reforma sanitária pela lógica da democracia progressiva e da guerra de posição, entendendo que por dentro do Estado realmente havia um espaço na sua luta e, sobretudo, um processo de democratização e na luta com o embate frente à ditadura. Bom, sabemos disso, não vou alcançá-los. Porém, essa foi a tônica e, por dentro da visão polandesciana, um excesso de um politicismo, às vezes vai ficar simplificado, mas é porque não há tempo, eu estou contando aqui, de um politicismo por dentro do Estado, mas, naquele mesmo momento, já na década de 70, teóricos alemães e britânicos da escola da derivação já faziam uma crítica muito clara e a essa visão polandesciana, a visão ainda do espaço possível por dentro do Estado na construção de políticas e também a visão da escola de Frankfurt, contrário à escola de Frankfurt, contrário à visão pelo capitalismo de Estado na União Soviética, que vai, como teóricos que vão se materializar por teóricos como o Joaquim Hirsch, como o Bob Jessup na Inglaterra, que estão aí publicando, que vão praticamente fazer uma leitura da correlação muito clara entre o Estado e a dinâmica do capital e utilizando o próprio capital do Marx, mostrando claramente que as formas e funções dessa dinâmica capitalista, elas praticamente acabam se materializando no próprio Estado e, portanto, fazer uma crítica que não era possível pensar um Estado isolado dessa dinâmica, por isso a ideia da derivação que deriva da lógica da dinâmica do capital. Esses autores já faziam a crítica nessa época, pouco lidos no Brasil, um livro que expressa muito isso, é o livro do Alisson mais caro, forma estatal, forma política, publicado pela Boitempo em 2013, que vem retomando esse debate e é o que a gente está se utilizando até para mostrar aqui. No momento contemporâneo, nesses últimos 40 anos, é impossível a gente ver essa dissociação do Estado capitalista pela lógica da dinâmica do capital sob o controle do capital portador de juros. Então, parece que era importante resgatar essa teoria da derivação do Estado no contexto contemporâneo e mostrar a fragilidade da possibilidade da construção de um Estado com um mínimo de social e que parece que cada vez mais ele está explicitamente. Claro que a sua correlação de forças é muito dominada por esse capital portador de juros. E aí, entender os limites da nossa construção do SUS e da própria Seguridade Social pela, logicamente, da política institucionalizada. Há uma citação do Joaquim Hirsch no livro dele que saiu publicado em português Teoria Materialista do Estado em 2010 e eu vou me permitir ler aqui. Ele fala assim É preciso haver, portanto, uma mobilização social fora e independente do Estado do Parlamento e dos partidos. Isso olhando o mundo, capitalista. Há uma multiplicidade de grupos, iniciativas e associações de organizações não-governamentais, ONGs, críticas e de think tanks alternativos que estão em condições de organizar a discussão sobre os verdadeiros programas sociais e propor soluções possíveis e duradouras. E aí que se encontra hoje, 2010, o potencial da formulação política. Mas esse potencial relaciona-se, porém, frequentemente apenas com áreas políticas isoladas. A fragmentação, eu grifei, ligada a isso, tem de ser vista como algo a ser superado. Caso ocorresse isso, seria possível novamente fazer política no sentido estrito do termo e não apenas reagir às coerções objetivas criadas. Continuo grifando. Só se podem esperar mudanças no terreno dos partidos, dos parlamentos e da política governamental caso haja uma permanente pressão popular. ela é também uma pré-condição para que as estruturas democráticas reduzidas a uma mera formalidade possam ganhar novamente conteúdo e para que a democracia tenha algo a ver com a autodeterminação, não se esgotando apenas a intermediação de lógicas da valorização capitalista. Bem, diante dessa pequena citação, é importante, me parece, resgatar o que eu estou tentando fazer, reler esses clássicos e esse pessoal que tem continuado a produzir e escrever, como o Bob Jasper na Inglaterra, implicando observar os limites e as incapacidades da luta pelo Estado e retornar uma perspectiva radical que busca, a exemplo de Marx, na crítica da economia política, as respostas para transformações históricas, sociais e suas consequências no nível jurídico político. Vocês podem estar olhando para mim agora, inclusive os nossos internautas, dizem assim, o professor está derivando ou está malucando, sei lá qual o termo, porque não é para discutir fontes alternativas de financiamento, o que eu quero dizer é que antes que a gente entre em explicitar fontes, nós temos que ter clareza desse cenário e da luta, inclusive, com alguma proposta que vinha a ser colocada aqui pela mesa. Então, nesse sentido, não vou cansá-los mais com a teoria da derivação, passo para o segundo tema. O segundo tema, muito rápido, o contexto no capitalismo contemporâneo e sua crise. Imagina, isso era um seminário que duraria três dias. Mas, na realidade, como eu disse, desde 1980 até o período atual, no mundo e no Brasil, especificamente a partir dos anos 90, o movimento do capital tem sido dominado pela loja do capital que faz dinheiro sem sair da esfera financeira por juros, empréstimos, dividendos, qualicorpos da vida que administra contratos e aplica no mercado financeiro, tudo isso, vocês já sabem. Sua crise e a sua nova razão de mundo. Essa nova razão de mundo, autores como o livro que saiu publicado ano passado pela Boitempo, dos dois filósofos franceses, Dardot e Laval, até que o sotaque está indo, Dardot e Laval, publicado pela Boitempo, o livro se intitula A Nova Razão do Mundo. Esses autores têm um capítulo especial que se chama A Grande Virada Neoliberal. E nas palavras do Dardot e do Laval, não foi possível, e nós sabemos disso, identificar a retirada do Estado da economia, mas ao contrário, aquela coisa de neoliberalismo menos Estado, isso é uma balela. Nós vimos ao contrário, você vai assistir uma forma particular da presença do Estado, a forma, valor, a forma de garantir que o capital financeiro abocanhe, como vai mostrar a Maria Lúcia Fatorelli, o orçamento público cada vez mais forte e novas formas de interpenetração do privado no público, que certamente o professor que é autor de inclusive vários trabalhos pesquisando renúncias fiscais e a gente sabe que vem ampliando como o Carlos Oque, e as formas com que a gente vem assistindo da precarização, quarteirização, repasse para os OES, e tudo isso que a gente vem vendo. Então, dizem eles que essa nova razão não se trata simplesmente de uma questão econômica, não dá para dissociar o econômico do político e do cultural, trata-se de assistir a citação deles, página 231, livro da Boitempo, vale a pena. Dizem eles, e o mais importante na virada neoliberal não foi tanto a retirada do Estado, entre aspas, mas a modificação de suas modalidades de intervenção em nome da racionalização e da modernização das empresas e da administração pública. E com aí vai toda a avalanche da busca pela famosa eficiência, dos critérios de desempenho, nós vamos. Particularmente nessa presente crise do capitalismo, estamos assistindo, como sabem, a adoção de políticas austeras por parte do Estado no mundo e aqui, com redução dos direitos sociais, inclusive da nossa política de saúde, intensificando o mecanismo de mercantilização no seu interior, no contexto dos países capitalistas centrais e no Brasil, não é isso? A gente vem assistindo, claro, a permissão, vários autores falam sobre isso, do Estado, a apropriação do fundo público pelo capital e, sobretudo, na dominância desse grande capital financeiro, o Estado brasileiro não parou de conceder incentivo à iniciativa privada e aqui nós já falamos várias formas que já foram citadas, inclusive acrescendo aqui a lei do capital estrangeiro cada vez mais presente aí e aquilo que a gente parece que esqueceu, não estamos falando mais, mas a famosa EC, porque fala PEC, mas ela virou EC, né pessoal? A EC do fim dos mundos, que o Zezé vai dizer de um mundo sem mundo, não é isso? Porque isso aqui não é mundo, porque se fosse o que nós estamos vivendo que é a famosa congelamento por 20 anos da despesa pública, ninguém fala mais e nós estamos nas diretas já, eu também defendo para derrubar essas contrarreformas, mas não podemos esquecer que o orçamento está congelado por 20 anos. Então, tudo isso acho que explicita um pouco o que a gente gostaria de falar, mas a crise do capitalismo é uma crise que me parece que temos que reconhecer, não dá tempo aqui, mas eu tenho muito me ancorado num economista que tem um blog que vocês podem acionar, o Carlos qualquer conhece, o Michael Roberts, que ele discute esta crise por duas tendências que vêm se intercalando muito claro neste, a partir dos anos 80. De um lado, a crise expressa pelo declínio da lucratividade do capital produtivo, portanto, é uma crise de superacumulação, sobreacumulação que o capitalismo provoca e um declínio da lucratividade, sobretudo, se pegar os dados da economia norte-americana, as grandes corporações, vai ver essa taxa de lucro do capital produtivo caindo. Chega nos anos 80, ela retoma um pouco, mas não retoma ao patamar anterior. Essa retomada tem a ver com a contratendência a essa queda da caixa de lucro do capital produtivo e as contratendências, redução dos direitos sociais, do que a gente está assistindo, terceirização. Mas articulado a isso, o momento contemporâneo, a forma do capital enfrentar essa queda da lucratividade foi bombando, palavra minha, bombando para a esfera do capital financeiro e nós vimos que aí foi a forma mais rápida de retomar e é o que a gente está assistindo e 2007, 2008, quer dizer, toda essa bombada da especulação e do capital que parece para alguns que a crise é financeira, mas na realidade na interpretação Michael Robbins apoiado em Marx, a crise é do próprio capitalismo para a sua lógica. Mas é claro que tem esse processo que vocês já ouviram falar muito da financiarização como uma forma de espaço que se articula como uma tendência nessa complicada crise. Bom, dado esse quadro, pessoal, e aí tem um livro do Michael Robbins de 2016 que se chama The Long Depression, trata-se de uma crise de longa depressão. Tem um livro do famoso François Chenet que foi publicado o ano passado em inglês, francês, publicou em inglês porque quer ser mais lido, que se chama Finance Capital, enfim, tem alguns livros agora que estão sendo republicados e o debate continua, porque a crise está aí. Agora vai pegar no Brasil de forma particular. Feito que o meu tempo já acabou, eu vou usar as últimas palavras. Bom, é claro que o enfrentamento a essa crise é que a gente pode entender esse novo contexto e as políticas sendo tomadas de forma a se colocar como contratendências essas duas tendências e, portanto, as políticas econômicas neoliberais. O Chenet fala das três Ds, desregulamentação dos mercados, desintermediação financeira interligando os mercados financeiros e a descompartimentalização. Tenho até medo de falar essa palavra, mas não foi na integração dos mercados financeiros que a gente vem assistindo. E aqui, um dado para não ficar muito etéreo para todos, na realidade, nós estamos falando que o Brasil, vou dar só um exemplinho com essa taxa de juros que temos, a das mais altas do mundo, que associa isso à forma de pagamento dos juros, portanto, o nosso pagamento de juros, ela vai mostrar o gráfico, 22% do orçamento público, isso mostra o interesse e a saída dos governos e, sobretudo, lembra da Dilma que não conseguiu baixar a taxa de juros e aí a pressão está com relação de forças e ela foi obrigada a voltar, nós estamos assistindo e daí essas transformações todas. Bem, eu depois posso falar, não vai dar tempo, mas também tenho usado um norueguês que vem mostrando o sentido dos principais ataques que os estados vêm sentindo na política social. Ah, vou falar. polarização, individualização do risco, crescente exposição ao mercado, redistribuição inversa, ou seja, a gente está vendo o deslocamento da renda do público para o privado, ele vai falar, transformação da universalidade para a seletividade das políticas, passagem do público para os modelos privados de organização e gerenciamento de políticas e esvaziamento do democrático das políticas e, portanto, o processo de mercantilização. para terminar, desculpa, eu vou ter que terminar, porque eu teria mais para isso. Nos parece que é importante discutir propostas para o financiamento? SUS, é ter esse contexto, claro, para a gente ver a dificuldade da viabilidade política de uma proposta. Bem, mas nós temos o que nos pega aí? A PEC do fim do mundo, a EC, a EC95, nós temos dados, a ABRES faz parte e coordena um grande grupo interinstitucional também, vai lá na coordenação, nós temos os números aí, não vou cansá-los com números, mas nós sabemos que só na saúde, para os próximos 20 anos, teremos uma perda de cerca de 415 bilhões de reais. e por aí vai, 417, enfim, como é que nós vamos discutir proposta de financiamento quando já está dado que o orçamento será menor? É, mas cuidado com as minhas palavras, já está dado. Foi aprovado, mas não está dado, porque isso depende da correlação de forças e da citação que eu leio do Joaquim Hirsch aqui. Portanto, eu diria que nós temos que ter sim propostas, mas propostas que dialoguem de forma altiva, reconhecendo esse cenário complicado, juntando forças políticas de lutas, embates, e é por isso que eu não deixo sempre de comentar por que não a proposta da criação, mas, ah, você pintou tudo isso, agora você vem com uma proposta, uma saída reformista, mas, queridos, nós temos que pautar o debate da luta, não é isso? Então, veja, dado esse crescimento do capital financeiro e essa lógica, nós temos que, cada vez mais, denunciar e vir a auditoria da dívida e vir com uma proposta do SUS, qual seja de financiamento? Da criação, dado um cenário complicado, porque na Europa foi aprovado esse debate, depois eu posso falar com vocês, mas da famosa CGMF. contribuição geral sobre a movimentação financeira, criar uma contribuição para que aqueles que movimentam mais de 2 milhões de reais nas suas contas bancárias mensalmente, nem vocês estão nos assistindo, nem os internautas, tem essa, mas nós temos. E há estudos já de vários economistas, inclusive com algumas alíquotas, veja, mas como você vai fazer isso, nada esse quadro? Nós vamos colocar, nós vamos pautar, nós vamos trazer a discussão e daí nós vamos montando a luta e vamos somar com a auditoria da dívida e vou passando agora já para a Maria Lúcia via a minha coordenadora Letícia e dizer o seguinte, a proposta de adoção dessa taxação vinculada à Seguridade Social com 50% destinado à saúde, já tem estudo sobre isso e nós escrevemos um artigo com um aluno meu, mas depois comentaremos, ela é importante para explicitar a luta contra a dominância do capital financeiro, ainda que tenha caráter reformista no atual quadro do capitalismo contemporâneo, no universo que já é em si sem mundo, mas nós queremos um mundo que é ante esse processo do capital, era isso que eu queria problematizar com vocês, obrigado e desculpa ter passado o tempo. Aplausos 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 Aplausos